Olá, boa noite a todos, a todos que estão também nos vendo e nos ouvindo online. Hoje nós vamos dar início a nossa 16ª Diálogos do Brincar, a nossa 16ª edição. E o tema hoje é a escuta do corpo para crianças. A nossa convidada hoje é a querida Jussara Miller. A Jussara é bailarina, coreógrafa, pesquisadora do movimento. Ela é mestre e doutora em dança pela Unicamp e autora dos livros A Escuta do Corpo e Qual é o Corpo que Dança? Dança e Educação Somática para Adultos e Crianças. É professora de pós-graduação em técnica clausviana na PUC de São Paulo, da graduação em dança na Unimetro Camp e diretora, professora do Salão do Movimento em Campinas, da qual eu tenho o prazer de ser aluna dela. Então, eu queria dar boas-vindas à Jussara e agradecer a sua disponibilidade a estar aqui com a gente, tratando de temas da infância que nos são tão caros. Então, eu vou passar a palavra para a Jussara. E, após a fala dela, estão todos convidados a fazer pergunta. Vocês que nos ouvem pela internet, por favor, podem ir mandando perguntas no decorrer da fala, que assim a gente cria um diálogo. Exatamente. Está bom? Bom, boa noite a todos. Queria agradecer o convite da Renata, do Território do Brincar, para estar aqui dialogando sobre esse tema, a infância, e, principalmente, falar do corpo da criança. Então, muito obrigada e bem-vindos. O tema de hoje é a escuta do corpo para a criança, que é um trabalho que eu desenvolvo há algumas décadas. Hoje eu não estou falando tantos números, viu, gente? Eu falo há algumas décadas. E essa pesquisa da escuta do corpo é fundamentada na técnica Klaus Vianna. Para quem não conhece, o Klaus Vianna foi um pesquisador brasileiro. E, em parceria com a esposa dele, a Angel Vianna, eles desenvolveram um trabalho de dança e educação somática, que foi sistematizado pelo filho, Rainer Vianna, em parceria com a Neide Neves. E eu tive a oportunidade de ser aluna tanto do Klaus quanto do Rainer. Então, esse trabalho da escuta do corpo foi sendo desenvolvido primeiramente por adultos, para adultos, que eu, como bailarina, coreógrafa e professora, fui trabalhando pedagogicamente e artisticamente com adultos, a partir, não só na escola Klaus Vianna, aqui em São Paulo, mas depois, mais tarde, no meu próprio estúdio, o Salão do Movimento, e também na pesquisa acadêmica, eu fui aprofundando nesse enfoque, a partir da pesquisa Vianna, e fui percebendo a necessidade de direcionar esse trabalho para o público infantil. de ver como que a criança, desde o início, ela pode estar pensando e reconhecendo as suas estruturas do corpo, preservando a espontaneidade do movimento. E essa necessidade não surgiu como educadora, ela surgiu como mãe, que, na época, quando eu comecei a sentir essa necessidade de dar essa pesquisa da escuta do corpo para a criança, as minhas duas filhas tinham... Uma tinha cinco anos e a outra oito anos, e quando elas me pediram para fazer dança, eu me senti um pouco bloqueada em colocar numa aula formal de dança, com medo de... Com medo não, não querendo já formatar movimentos e já entrar num esquema tradicional da dança. Então, eu fui desenvolvendo essa pesquisa a partir da necessidade minha e delas, e aí as amigas foram se aproximando, então eu fui trazendo nesse caráter de curso regular em grupo. Eu estou contando isso, que é para compartilhar um pouco o quanto que a pesquisa de corpo, na minha vida, ela está muito linkada, é muito amalgamado o meu processo pedagógico com o meu processo artístico e com o meu processo de vida. Então, não tem muito essa separação. Então, vai ser comum nessa fala de hoje, eu estou falando no meu processo pedagógico, aí artisticamente eu entro, e não tem muito essa separação. E essa não separação entre arte e vida já é um dos princípios da escola viana. Então, isso já fica muito implícito aqui na minha fala. Essa pesquisa da escuta do corpo, ela parte, primeiramente, de um estudo da presença. Quando a gente fala da presença, cria-se um imaginário, porque a presença é muito estudada em muitas abordagens. Você vê a presença sendo estudada no mundo artístico, sendo estudada na psicologia. Hoje em dia está muito em voga também a presença no meio empresarial, inclusive para as relações. e atualmente. Então, está com técnicas específicas de presença. Mas a presença que é desenvolvida na técnica clausviana é mais um dos procedimentos em sala de aula. Então, na sala de aula, nós estamos o tempo inteiro provocando a criança para os estados de atenção, que são direcionados para o próprio corpo. Sempre a referência é do sistema esquelético. Então, a criança tem acesso a um conhecimento estrutural anatômico. E acesso, quando eu digo, é da concretude mesmo, é palpável. Posso pegar minha bacia? Posso? Só um minuto. Então, quando eu falo que tem acesso, não é saber coisas sobre o corpo, mas é você reconhecer o teu próprio corpo na experiência do movimento, na experiência da dança. Então, a referência esquelética... Então, as crianças têm... Eu só trouxe um pedaço, não deu para trazer inteiro. Mas elas têm contato com o esqueleto do corpo todo para perceber essa tridimensão e fazer esse reconhecimento no próprio corpo, na própria estrutura, em relação à força da gravidade. Então, o tempo inteiro, a criança está sendo convidada à investigação. Então, o professor, nesse caminho da escuta do corpo, ele não é um modelo a ditar passos de dança ou dar alguma coreografia pronta. Ele é um provocador para a criança, criando aos poucos caminhos de movimento, e que a gente pode chamar desse caminho de movimento de coreografia. Então, os procedimentos que surgem em aula partem da improvisação. Então, esses estudos da presença... Vou tirar a bacia daqui, senão... Vou pôr... Ah, pode. Então, uso isso... Depois eu uso um pouquinho. Então, os estudos da presença, essa atenção a si... Então, como eu falei, traz essa referência a cada aula, tem um tópico corporal específico a ser pesquisado. Em relação à atenção do espaço. Então, por exemplo, nesse espaço aqui, já está provocando um estado corporal muito adequado, porque a gente pode se ver, eu consigo ver todo mundo, consigo estar aqui em diálogo próximo com a Renata. Então, as aulas também têm toda essa percepção do espaço. Propositalmente, não tem espelho na parede, para o professor não ficar de coça para todos, e todos copiando o que está na frente, e o professor olhando pelo retrovisor, o espelho, o aluno pelo retrovisor do espelho. Então, tem todo um caminho, uma formatação espacial, também com intenção pedagógica. E o terceiro estado de atenção, que é a atenção ao outro. Então, o tempo inteiro, eu trabalho com dinâmicas de grupo. Eu não dou aula particular. São dinâmicas de grupo, para a criança estabelecendo jogos corporais, de relações a si, ao espaço, ao outro. Então, com esses três estados de atenção trabalhados simultaneamente, trabalhados em sinergia, a criança vai estabelecendo o estudo da presença, a construção da presença, e não só a construção da presença, mas a manutenção da presença. Só que eu me pergunto, como assim falar de presença quando a gente está falando de criança? Porque a criança, ela já é superpresente. A criança, ela já é superespontânea. Então, ao dar aula para a criança, eu percebi que eu estudo a presença, mais que a criança. Eu comecei a ficar muito instigada com isso. Então, foi um assunto, porque a presença, na verdade, é um dos tópicos corporais. Até, Clausiana, tem vários, que eu vou colocar aqui para vocês. Mas aí eu fiquei muito provocada, instigada com o estudo da presença, ao trabalhar com a criança. Porque a criança, o tempo inteiro, ela está numa prontidão, as suas provocações, o professor, e também ela pode estar numa desatenção, se ela não está interessada naquela provocação. Então, isso me fez aprofundar nessa relação entre professor e aluno. Desculpa, estou saindo de uma gripe. E nessa atenção amplificada que eu tive como educadora, ao ser provocada pela atenção e presença da criança, eu comecei a perceber que, eu sempre trabalhei com adultos, sempre, mas há bastante tempo que eu dou aula, e eu fui percebendo que, na aula dos adultos, eu tenho que didaticamente fazer um aquecimento, ou no trabalho de chegança, que eu chamo, os alunos chegam, percebem o espaço, vejam como se sentem, sentem a respiração. É todo um tempo para o adulto chegar em si, para depois entrar na proposta e se desbloquear para uma improvisação. E eu via que a criança já tinha outro tempo. Então, eu fui percebendo que a criança, nesse estado de presença, presença e não presença, se ela está desinteressada, ela vai dando muita clareza para a processualidade do corpo. Então, na criança, fica muito evidente há o corpo em processo. Por que eu estou falando isso? Porque, muitas vezes, ao trabalhar com adulto, eu vejo que fica muito evidente o resultado do corpo. Então, muitos adultos chegam para mim e disseram, olha, eu quero trabalhar com você, porque eu gostaria de ter mais liberdade coreograficamente, eu trabalho com dança. Eu gostaria de trabalhar com você, porque eu sou ator e gostaria de ter mais o corpo na cena. Ou eu gostaria de trabalhar com você, porque eu tenho uma queixa na coluna, eu quero disponibilizar melhor o meu corpo. Sempre tem um pós, um após. Porque o resultado deve chegar nesse após. E eu percebi que, na criança, não, o corpo é como a experiência do brincar. Elas estão lá na experiência do brincar, que, no caso, é a experiência do brincar com o corpo. E aí ficou muito evidente para mim, como educadora, o quanto que o processo deve ser iluminado, principalmente para o trabalho do adulto. Então, eu fui reparando que o meu processo didático ficou alimentado pela minha experiência de dar aula para crianças. E isso até hoje. E de reconhecer essa processualidade a cada aula, de perceber o corpo do dia a cada dia. Então, isso eu vejo um privilégio, de estar provocando a escuta do corpo para a criança. Então, isso é um aspecto bastante forte que ficou para mim, nesses estudos da presença. E também, quando vou trabalhar os outros tópicos, como articulações, por exemplo, o reconhecimento das articulações. Então, a gente percebe no esqueleto, o Fritz, ele tem até o nome, as dobradiças, aí a gente percebe no próprio corpo. Então, eu fui reparando também que o reconhecimento do próprio corpo também não é o após, para saber mais. Então, a criança não está querendo ter essa experiência do corpo para saber coisas. Ela está nesse processo de reconhecimento do corpo para poder ter mais possibilidades para a sua própria investigação, para a sua própria curiosidade. Então, eu fui trazendo, aos poucos, toda essa estrutura de ensino. Olha, você está trabalhando com a articulação cortifemoral, você está trabalhando com a articulação escápulo-humeral. Eu fui passando todas essas nomenclaturas em aula, porque eu dou aula dessa forma. E fui reparando que eu não precisava, em nenhum momento, facilitar o conhecimento anatômico da criança. Ou usar diminutivo. Então, se eu estava ali, por exemplo, pega a bacia um pouquinho só, Renato, por favor. Se a gente estava estudando aqui o centro, aqui pélvico, aqui são os isquios. Então, se você... Por exemplo, aí onde vocês estão, se vocês começarem a direcionar a atenção para a estrutura óssea, vocês vão poder perceber, se vocês estão sentados apoiando os isquios, são esses dois pontos aqui, se vocês estão sentados para trás dos isquios, indo mais lá para o cox. Então, esse reconhecimento, a gente vai fazendo como mais uma brincadeira do corpo. Não brincadeira que eu quero dizer de recriação, que legal vai ser legal, é porque é uma brincadeira, não nesse sentido, mas no sentido de investigação. Então, essa articulação cortifemoral, quais são as possibilidades dessa articulação, se eu estou aqui sentada numa cadeira, é uma. Mas se eu estou numa sala vazia, que é o espaço propício a trabalhar a escuta do corpo para a criança, a criança vai ter possibilidade de investigar o chão. Então, eu comecei a perceber também a necessidade que a criança tem do chão. e o quanto que a gente vai perdendo esse acesso ao chão. Porque nós somos pessoas que somos convidadas pela nossa sociedade ao não movimento. Nós temos cadeiras, muitas cadeiras, não só essas verdes, disponíveis na nossa vida, na nossa casa, a criança na escola. tem um estudo, eu fiz um trabalho, um solo, que ele se chamou, chama, porque ele ainda está vivo, esse trabalho, Corpo Sentado. E eu pesquisei um livro, chama Pensamento Sentado, de um autor que chama Norval Baitelo, que estudou que cada habitante no planeta tem quatro cadeiras disponíveis. Esse estudo foi lá em 2002, hoje, em 2018, a gente tem muito mais. Cadeiras, stand-by, você tem lá. Se você for contar na sua casa, quantas cadeiras você tem só para você. Eu tenho uma cadeira na cozinha, depois eu tenho uma cadeira lá no meu escritório. Então, o tempo inteiro, nós somos convidados ao Corpo Sentado, como nós estamos aqui agora. E não só nós, enquanto adultos, mas a criança. Então, só de você. E tirar, excluir, esse convite ao Corpo Sentado da criança, só se essa sala estivesse vazia, por exemplo, nós estaríamos em outra composição espacial e estaríamos, inclusive, em outras possibilidades articulares, que a gente teria que usar muito mais essas três articulações, por exemplo, para sentar no chão, para levantar do chão. Então, o próprio espaço vazio, sem objetos, a criança já constrói diversos espaços diferentes. Então, a partir do espaço vazio, a criança pode criar universos de espaços diferenciados. Então, eu fui percebendo a riqueza de provocar essa escuta da criança para a escuta de quem está do lado. Então, se a criança se percebe, ela pode perceber a outra criança que está num jogo de brincadeira, num jogo corporal com ela. Ela pode estar percebendo também o espaço que também está em relação a ela, se eu quero intencionalmente construir um espaço em diagonal, ou se eu quero construir o espaço todo no nível baixo. Então, tem todas essas particularidades a cada direcionamento de atenção da criança. Então, o professor, na verdade, ele é um provocador do direcionamento da atenção, que a criança já vem com toda a sede para trabalhar. Então, como que o professor, eu, no caso, professora, posso provocar essa criatividade que a criança já tem, preservando a sua espontaneidade? Então, esse é o meu maior foco nesse trabalho da escuta do corpo com crianças. E aí, vou estabelecendo outros jogos. E sempre a partir de tópicos. Então, considerando, eu falei já de um tópico que é a presença, falei de outro tópico que é a articulação, reconhecendo no próprio corpo. Tem o tópico dos apoios. Por exemplo, vocês podem perceber que nessa posição que vocês estão, vocês não estão só apoiando o pé no chão. vocês estão apoiando o cotovelo no braço da cadeira, vocês estão apoiando a bacia no assento da cadeira. Seria muito diferente se você apoiasse os dois pés no chão. Experimenta. A maioria só está com um pé no chão. Experimenta apoiar os dois. Se você apoia os dois, você já tem outro assentamento da pelve. Vocês percebem? Se você tem outro assentamento da pelve, considerando que a coluna vertebral está se estruturando nela, então você já dá outro amparo para a coluna. Então, isso a criança vai percebendo como um jogo estrutural arquitetônico. A gente manipula no próprio modelo, ósseo, tridimensional, e também manipula no nosso próprio pessoa, osso, articulação. em relação à gravidade. Isso eu dei um exemplo de gravidade que a gente tem aqui, esse objeto cadeira. Se a gente estivesse em pé, fica em pé um pouco. Então, aqui a gente só tem esses dois apoios. E você estava só com um apoio, a grande maioria que eu olhei. E, se então, já que vocês gostavam tanto de um apoio que vocês estavam, então fica com um apoio só. Aí já é outra relação com a gravidade. Então, pode sentar, gente. Então, na verdade, são esses reconhecimentos do que você faz enquanto se faz nesse jogo de experimentação. Então, eu não estou ensinando nada no sentido, não que eu não estou ensinando, eu sou professora, lógico, mas não no sentido de, olha, isso é certo, então vocês têm que sentar assim porque é certo. Está vendo a coluna? Olha, é correto assim, é correto assado. Não fica nesse lugar dicotômico, de certo, errado, bonito, feio. E essa não dicotomia já nasce da não dicotomia primeira, da não separação entre corpo e mente. Então, já parte desse pensamento da educação somática, do corpo soma, que considera a integralidade do corpo em todos os seus aspectos. Então, não é porque eu estou dando uma aula de corpo que eu estou trabalhando somente o aspecto físico. Se eu estou falando de corpo, eu estou falando de soma, de todas as suas camadas afetivas, psicológicas, biológicas, fisiológicas. Então, já parte de um pensamento não dicotômico entre corpo e mente já para derrubar as outras dicotomias que já vêm de graça para a gente no nosso próprio processo de aprendizagem mesmo. Então, eu vejo que, ao trabalhar vários aspectos com a criança, o educador, ele está sendo convidado ao tempo inteiro se trabalhar. Então, muitas vezes, eu tenho... Trabalhar corporalmente mesmo, você se perceber. muitas vezes, eu tenho a oportunidade de dialogar com educadores de corpo. Professores de dança para a criança, professores da rede pública, enfim, também tem cursos que eu ofereço para professores de dança para a criança. E, muitas vezes, eles vêm com uma sede de estratégias. De o que eu faço? E o que é legal fazer? O que é bom fazer? O que é adequado fazer? E vêm com caderno e querem anotar? E é isso, essa sede. E a primeira coisa que eu gosto de trocar com o educador é a experiência dele próprio, de corpo. Então, eu convido todo mundo... É que a gente não vai fazer isso agora, porque eu não avisei a Renata, senão ela vai ficar brava comigo. Mas o que eu faria é convidar todos se levantarem, todos tirarem o sapato, pode deixar a cadeira lá fora, essa sala é ampla e ótima. Então, vamos experimentar o nosso corpo nesse espaço vazio para ver que experimentação que me provoca e como esse corpo provocado pode provocar qualquer outro corpo, que seja da criança, que seja do adolescente, e que seja do adulto. Então, eu trago um pouco o olhar do corpo do educador. E trago também essa ideia de que, se você está falando da presença da criança ou da atenção da criança, essa presença deve partir da sua própria presença como educadora e como educador. se essa atenção que está sendo tão solicitada pela criança, a disciplina, o prestar atenção, ela tem que partir da sua própria atenção como educador e como educadora. Então, eu vou trazendo um pouco esse olhar de que a escuta do corpo da criança pode ser provocada pela escuta do corpo do educador. Eu acredito nisso porque é uma coisa que eu sinto na pele diariamente. Se eu chego em sala de aula com alguma desatenção no sentido de ausência, aí não acontece. Acho que vocês sabem do que eu estou falando. Tem vários educadores aqui. Então, eu gosto de partilhar isso. Se você está interessado em trabalhar com crianças, se trabalhem. Porque aí essa pele vivenciada, esse corpo da experiência, vai estar em processo para provocar outros processos. Então, na verdade, eu acredito que a educação de corpo são diálogos de processos e diálogos, encontros de presenças. É isso que eu acredito quando falo de educação do corpo. E quando me perguntam escuta do corpo, o que é? O que é escutar o corpo? Quando a gente fala de escutar o corpo, como que é? E, na verdade, essa escuta do corpo é você poder olhar, não só para si, mas poder olhar para o outro. Então, eu vejo que a criança, muitas vezes, só está querendo olhar do professor. O olhar do professor. Então, muitas vezes, como educador, a gente fica tão preocupado no que fazer, eu tenho que fazer isso, e depois, em tal faixa etária tem que ser assim, na outra faixa etária tem que ser assim. e, às vezes, aquela criança, ela só está querendo o olhar do professor, o olhar de alguém. Então, eu vejo que é um passo tão atrás, então, essa escuta, é você trazer o corpo sentido, esse corpo sensível, a sensorialidade que não é ensinada. como que eu vou ensinar? A sensorialidade, ela parte da sua sensorialidade, que aí vai estar em comunicação com as sensorialidades da criança. Dá para entender isso que eu estou falando? E essa sensorialidade, ela nasce da estesia. Tem um educador que eu gosto muito, que é o Francisco Duarte Júnior, que ele traz no livro dele, A Educação Pelo Sensível, esse conceito de estesia e anestesia. E a estesia, ela é esse corpo sensorial, que ele fala o quanto que o educando deve estar sendo educado pelo corpo sensível, a estesia, porque nós estamos muito anestesiados. E eu partilho muito desse pensamento, porque eu vejo o quanto que os alunos, as alunas, muitas vezes, chegam anestesiados em sala de aula. E o professor também está lá anestesiado, esperando o aluno. E eu não estou falando só, quando eu falo anestesiado, eu não estou falando só de adulto, não. Estou falando também da criança. Então, eu não tenho esse olhar romântico para criar. criança é sempre criativa, criança é sempre espontânea, criança sempre... Não, eu estou recebendo cada vez mais crianças anestesiadas, crianças encurtadas. É triste falar isso. E, pelos estudos, eu mergulhei bastante nisso, cada vez mais está crescendo o sedentarismo infantil, o não movimento pelo convite diário das tecnologias nas nossas vidas. Não tenho nada contra as tecnologias, a gente está dialogando aqui, a partir das tecnologias, mas como que esse movimento das telas que estão passando pela gente, tela de celular, tela de computador, pela gente, que eu digo, inclusive, os nossos alunos, os nossos filhos, esse movimento todo supri o não movimento. Aí esse não movimento vai anestesiando. E vai anestesiando minha relação com a gravidade. E aí eu vou escorregar, porque a gravidade vai ganhar. Então, esse apoio ativo, essa atenção à gravidade, ela vai chamar um movimento e um estado corporal que vai concorrer com esse movimento só de tela. Dá para entender o que eu estou falando? Então, esse corpo sentado que usufrui do movimento quadriculado, como que ele vai ser provocado a sair do movimento não só quadriculado e poder entrar nesse movimento tridimensional do corpo sensível da experiência? Isso é um superdesafio. É um superdesafio. E não é um desafio de não pode, agora pode. É um desafio de presença. Como que o nosso movimento, o nosso corpo, a nossa aula vai ser mais interessante do que aquele tablet, aquele celular, com aquele joguinho incrível? Como que é isso? Então, é um jogo em tempo todo de estesia, anestesia, estesia, anestesia, movimento, não movimentos, ausência e presença. O tempo inteiro a gente está nessa dinâmica, e eu não estou separando ou isso ou aquilo, eu estou colocando numa dinâmica, numa relação. É isso? É aquilo? E que relação é essa desse corpo do dia? Então, da aula para a criança, eu vejo que é você se perceber no corpo do dia e perceber o corpo do dia de cada criança. Então, você provocar a singularidade de cada aluno para lidar com a diversidade de cada grupo. Esse corpo em relação ao tempo todo. O tempo todo em movimento. É isso que... Eu não sei como está o tempo, Renata, mas... Estão chegando perguntas. Estão chegando perguntas. Então, a gente continua a partir das perguntas? Pode ser? Então, está bom. Ótimo. Então, eu acho que já tem aqui algumas perguntas vindo de vários lugares. Uma especificamente sobre os espaços escolares e espaços urbanos. Você falou sobre essa questão de espaços e como os próprios espaços já também têm, de alguma forma, respostas para as crianças. Então, a pergunta é sobre como você sente que as escolas tratam os seus espaços espaços para as crianças. Bom, eu vejo... Sempre a minha fala vai estar apermeada como fala como professora e como mãe. Eu procurei escolas para... Minhas filhas já estão grandes, estudo, mas eu passei por todo esse caminho. E é desesperador. Desesperador. Porque o movimento, em muitas realidades escolares, na maioria, é sinônimo de indisciplina. Então, uma classe disciplinada é uma classe em não movimento. E aí? Então, como que eu vou lidar com isso? A experiência com a natureza também é uma experiência de proibido. Eu lembro que minhas filhas não podiam subir nas árvores, na escola, porque é perigo, vai caindo. Então, elas usavam... Subiam na árvore em casa. Mas eu sei que tem exceções. Tem escola que pode tirar o sapato, pode pisar na terra, pode tudo isso. Mas eu vejo que a grande maioria das escolas, pela disciplina, entre aspas, convidam para o não movimento, para o enfileirado, para o corpo sentado, para o corpo disciplinado. Tem essa relação. E os espaços urbanos, a gente sabe também, principalmente grandes cidades, que é também o tempo inteiro regida pelo medo. a gente tem medo de gente, a gente tem medo da rua, a gente tem medo do espaço, e é lógico que a criança está nesse barco do medo. Porque eu sou de uma geração que eu podia brincar na rua tranquilamente. As nossas crianças, não. Em muitos lugares, não. Alguns, sim. Então, isso, culturamente, já está dizendo que corpo é esse. Já está dizendo que corpo é esse. Então, isso é mais um desafio do educador, para lidar com essa realidade de convite ao não movimento diariamente, nos espaços escolares e nos espaços urbanos. Obrigada, Ju. A Carolina de São Paulo, ela conta uma historinha que diz que, recentemente, ela conheceu uma história de um menino que foi privado de movimento do nascimento até os seus dois anos. Os pais o prendiam num carrinho de bebê. E, na vida adulta, ele teve diversas complicações de fundo emocional. Claro que isso é um caso extremo e cruel, mas, de um modo mais brando, ela entende que, e como mesmo você disse, vivemos repreendendo o corpo das crianças diariamente. Então, ela pergunta sobre a liberdade, sobre garantir liberdade corporal para as crianças. E como seria garantir essa liberdade e como aguentar, como adulto, esse espaço de um corpo livre? O que representa isso para um adulto? Uma criança de corpo livre em movimento. Uau! Não, é porque eu falo uau porque é falar da liberdade. Só de falar essa palavra liberdade, a gente vai precisar, mais um dia, mais uma semana, a gente volta aqui. Mas, assim, levando, assim, acho que um pouco o que ela está colocando, que, na verdade, a liberdade de movimento, se for ver, ela está vinculada a uma expressividade, uma criatividade, a uma prontidão, a uma presença. E essa liberdade de movimento da criança, quando ela pergunta do adulto, como que o adulto vai lidar com isso, o adulto, ele vai só conseguir lidar com a liberdade de movimento da criança se ele estiver lidando com a liberdade de movimento dele. E tem estudos mesmo que, na verdade, com o movimento, a gente está desenvolvendo o nosso sentido sinestésico. O sentido sinestésico é essa percepção que você tem do próprio corpo em relação ao espaço. Esse sentir o corpo em relação ao espaço e se perceber. Então, se eu tenho a experiência do movimento e tenho uma criança, se eu já tive uma experiência de explorar o espaço em lugares muito apertados, em frestas, por exemplo, se a gente fizer uma experiência agora, olha, a gente só vai atravessar as frestas que tem, os espaços vazios que tem entre as cadeiras. para um adulto que nunca teve essa experiência, pode ser muito perigoso falar, Jussara, você é uma professora louca, porque essa criança vai bater a cabeça nessa quina, vai furar o olho nessa ponta e o joelho, não, é seguro que ela fique aqui parada. Agora, se um facilitador, estou chamando facilitador de professor, ele já teve essa vivência de, nessa proximidade, experimentar o movimento nesse espaço vazio da cadeira, olha que cadeira legal, nesse espaço vazio da cadeira, essa liberdade de movimento da criança subir e descer dessa cadeira, pelo adulto que já teve essa vivência, vai ser encorajado. E eu estou falando que tem um estudo também que parte, eu tive acesso em estudos da educação física que provava o quanto que mães com práticas de corpo, não importa que prática, dança, esporte, tem outra tolerância de tolerar, estou colocando tolerar por conta que ela falou a palavra aguentar a liberdade, tolerar o movimento do próprio filho. Tipo assim, não, desce dessa árvore que você vai morrer. Se eu vejo uma criança em cima de uma árvore, eu sei que ela não vai morrer, que ela vai ter o reflexo de agarrar, eu percebo também se ela não tem prática de subir em árvore, então, orienta. Então, para você lidar com a liberdade do outro, você tem que estar em contato com a sua própria liberdade. Eu acredito nisso. Então, como criar, nessa pergunta de criança e adulto. Acho que é a partir disso. Inclusive, esse é um tema bastante discutido aqui no Instituto Alana sobre riscos, sobre a possibilidade de deixar a criança correr riscos. E que nível de risco são esses? E como que isso é lidado? Mas aqui tem... Eu vou juntar duas perguntas sobre como que você entende de fazer esse trabalho que você trouxe com crianças menores, de dois a quatro anos, e com crianças que tenham restrição de mobilidade, ou autistas, ou crianças com alguma deficiência, enfim, com alguma relação. Então, acho que você podia juntar essas duas perguntas e ver como fazer esse trabalho a partir... Então, com crianças muito... Você falou crianças de dois, três anos. dois a quatro. Essa idade... Eu trabalho... Eu não falei, mas eu trabalho com crianças só a partir dos cinco anos. E o motivo é que... Porque como são dinâmicas grupais, eu vejo que as crianças a partir dos cinco anos estão com mais disponibilidades para trabalhos grupais. E isso eu já fiz experiência também. A criança de dois a quatro, por exemplo, ela está muito precisando ainda do olhar exclusivo. Do olhar exclusivo que seja da mãe, do pai, de um cuidador, de um professor. Então, muitas vezes, ele não quer abrir para o... Vamos lá, todo mundo aqui, nós todos, para uma experiência de movimento. Se a Renata é minha professora, ela vai estar requisitando que a Renata puxar a Renata só para ela, porque ela é professora só dela. Tem esse querer só meu, do professor ou da mãe, do pai, do cuidador. Então, eu vejo que para essa dinâmica pedagógica que eu faço, que é grupal, a criança está mais disponível a partir dos cinco anos. Agora, a criança com alguma necessidade especial, com alguma restrição de movimento, muitas vezes, eu tive oportunidade, experiência de trabalhar, eu vou trazendo o grupo para as possibilidades de movimento dessa criança. Então, o foco maior não é na restrição, mas o que, quais são as possibilidades. Eu tive um caso de uma aluna que ela não tinha muita facilidade para andar sem apoio. Ela chegava em sala de aula com um andador. Então, eu tinha que desenvolver muito a aula no nível baixo, no chão, e eu faço um aquecimento nos três níveis. Então, essa criança, se ela estava aqui no chão, ela não conseguia ir sem ajuda para o nível alto, ela fazia toda uma projeção dos braços quando era para o nível alto e voltava no chão. E o que estava acontecendo é que, grupalmente, muitas crianças começaram a fazer mais experimentações nos outros níveis também. E aí, começava a ter relação também de as outras crianças ampararem essa criança. Ou mesmo com cadeira de roda, já tive oportunidade, só que não era criança, era adolescente. Então, é trazer o foco para as possibilidades do movimento, quais são, quais que têm, mais do que para as restrições do movimento. Isso que eu costumo estar trabalhando. Muito bem, Ju. Então, a Gabriela Novaes, de São Paulo, ela pergunta como sensibilizar os gestores e professores que atuam no ensino fundamental para a necessidade do movimento das crianças de todas as faixas etárias. Se você tem alguma experiência nesse sentido e de conversa, de como estar trabalhando há tantos anos com essa relação do movimento, talvez você tenha alguma experiência em relação a... Como sensibilizar gestores, professores, diretores. Isso, para que esse movimento esteja presente no ensino fundamental e para crianças de todas as faixas etárias. Olha, a minha sugestão, que eu acho que é uma grande... Já é uma provocação. Lógico que envolve todo um pensamento do próprio... Um pensamento curricular. Envolve estruturas maiores. Todos nós sabemos. Cada escola tem uma dinâmica e que o professor está ali, ele está seguindo essa dinâmica. Isso é fato. A gente sabe. mas eu vejo que uma boa estratégia é o quanto mais você limpar, limpar de objetos. Então, se você quer trabalhar, se você tem a oportunidade de trabalhar em espaços vazios, de espaços amplos, porque mesmo que não seja a prioridade curricular dessa escola o movimento, se você entra em um espaço vazio, você já é convidado para um movimento. Nem que seja, se a criança que chega com a mão no bolso, em algum momento ela vai ter que tirar a mão do bolso, porque não... Entende? Esse vazio traz... Provoca, de alguma forma, o movimento. Então, eu vejo assim... Eu acredito muito no espaço físico que já diz. e acredito muito nas próprias ações, porque eu vejo que quando eu tenho a oportunidade de dar aula para educadores, é muita lamentação, porque é muito difícil. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não dá isso, não tem aquilo, porque não tem espaço, não tem horário. E é realmente uma situação de que muitas vezes, a maioria das vezes, o movimento é negligenciado. a aula de corpo é negligenciada. Então, vê quais são os respiros que você pode dar. Nem que seja um espreguiçar. Quem já espreguiçou hoje, quem não espreguiçou. Você vai pela sua própria necessidade, provocando esses gestores, esses diretores, enfim. É um pensamento de corpo que ele deve partir de você mesmo. porque eu não sou muito tópica no sentido de falar não, agora você vai e transforma. Porque eu sei que tem realidades tão difíceis, então, como que você, a partir da sua vivência, você pode ver as possibilidades daquela realidade que é tão difícil? tem uma pergunta aqui do Julián. Ele pergunta o seguinte, como estar em jogo com o interesse dos alunos sem se curvar as demandas de toda uma indústria que arredia nossos corpos desejantes, ou seja, todo esse assedia, desculpa, estou entendendo aqui. como estar em jogo com o interesse dos alunos sem se curvar as demandas de toda uma indústria que assedia nossos corpos desejantes? Enfim, estou entendendo como é essa indústria, uma indústria do entretenimento, indústria do consumo, dos objetos, enfim, como entrar nesse lugar de interesse. é uma questão bem delicada, porque o tempo inteiro não só as crianças estão nesse assédio dessa indústria, que tudo é pronto, tudo é... Como que se diz? Quando você vai ver hoje em dia uma criança, os desejos que são alimentados pela indústria é o quê? É do brinquedo pronto. Então, estou falando assim, uma sala vazia, a criança vai brincar com o movimento. Mas que brinquedo você vai colocar? Não, nenhum. Como? Então, e aí, a partir desse nenhum, a criança vai entrar em contato com a escuta do corpo. Não, mas algum brinquedo. Não. Então, essa indústria, o que eu vejo maior, é assim, é a... E desejos, a gente está falando, não estou falando, a indústria está de fora, é malvada, e a gente aqui, coitados, somos vítimas. Não, nós estamos desejando isso tudo pronto. Hoje, o sinônimo de qualidade de vida e conforto é não movimento. Se você vai comprar uma TV top, é porque tem um controle remoto, que você não tem que se mexer. Se você faz o teu portão, você não tem que abrir, é tudo. O mais top é quanto mais você não fazer nada, se eu relar nessa cadeira, seria muito top essa cadeira, se eu relasse nessa cadeira, ela inclinasse, ou desinclinasse. Então, os desejos nossos também estão muito vinculados a esse não movimento. Da criança também, a esse brinquedo pronto. Tem essa maravilha que nos são ofertadas e ofertadas nas mídias, nas vitrines, nos supermercados. Então, na verdade, não é negar esses desejos, essa indústria, mas é você ter tanta presença de quais são as suas necessidades, quais são os seus quereres, para lidar com esse bombardeio, que nós somos bombardeados. Totalmente. Hoje em dia, tem criança e tem adolescente que fala que sou obrigado a ter tal celular, porque, se eu não tiver, vai ser um problemão em relação à escola, em relação ao vizinho, em relação ao colega. Então, é uma atenção e uma escuta que você tem que ter o tempo inteiro, como adulto, como professor, para estar nessa atenção às nossas crianças. Hoje tem escolas que estão trabalhando com essa sala em movimento, ou seja, essas salas sem objetos nenhum. Hoje tem alguns exemplos, isso é bem interessante mesmo, falar disso. um desafio. Bom, tem perguntas sobre como trabalhar com adolescentes, que têm o corpo tão fechado, até pelas mudanças repentinas corporais, e que não se encaixam nem com as crianças e nem com os adultos. Como trabalhar isso? Que não se encaixam com essas mudanças. É uma pergunta da Mariana. não se encaixam? Não se encaixam? esse trabalho com adolescente, agora eu vou fazer uma sessão coruja total, gente. Porque lembra que eu falei lá no começo que eu comecei a dar aula para as minhas filhas como crianças? E a mais velha, ela se aprofundou na dança, fez faculdade de dança, fez dança comigo todo esse tempo, desde criança. e como ela fazia aula para criança, e eu não dava aula para o adolescente, quando ela tinha uns 12, 13 anos, ela foi para a turma dos adultos, que ela queria continuar fazendo. Então, ela teve esse salto, assim, como adolescente, fazer com o adulto. E depois que ela se profissionalizou, hoje ela está com 25 anos, ela dedicou a pesquisa dela, estou falando da Cora Laszlo, ela dedicou a pesquisa dela para adolescentes. Porque ela percebeu esse ato que tem. Se vocês forem ver, tem muita pesquisa, muita, não muita, mas tem pesquisas para crianças, pesquisas para adultos, e tem bem menos pesquisas para adolescentes. Então, ela lançou um livro mês retrasado, que chama Outros Caminhos de Dança, técnica clausiana para adolescentes e para adolescer. O que é esse adolescer? Porque ela viu que... É pela editora Sumos, por isso que eu falei que é a sessão curúdia. Ela viu que esse verbo adolescer traz essa relação com esse reconhecer, esse rejuvenescer para investigação. Então, trouxe um lado positivo da adolescência, porque o adolescente é colocado muito nesse lugar. Ele não quer, ele é fechado, ele é conflituoso, ele é isso. Só que o adolescente, se ele é provocado pela presença, como eu falei, como a criança, ele tem muitos desejos pelo movimento, pela escuta. Então, é mais um olhar para o corpo do dia, quando eu falo, qual que é o corpo do dia do adolescente? Que ele está sendo bombardeado pelo não movimento, não só como adulto, mas como a criança também. Então, quais são as especificidades de cada faixa etária? Então, essas especificidades, elas não entram como regras, porque muitas vezes as crianças veem muito car... Ah, as crianças. As pessoas, elas veem muito carimbando. O educador tem uma necessidade de carimbar muito cada faixa etária. Por exemplo, a criança sempre vai ser espontânea, feliz e vai gostar de brincar. Não. O adolescente sempre vai ser fechado, conflituoso e não vai querer. Também não. O adulto sempre vai... Ah, é sedentário, que se desce... Também não. Então, o que eu estou querendo dizer? Que você tem que olhar para aquela realidade, para aquele contexto. Por exemplo, se a gente for falar de adolescente num contexto aqui, nesse centro urbano, numa escola, vai ser uma realidade. de atenção, de procedimentos corporais. Se eu estiver falando de adolescente em outro contexto, que seja, por exemplo, numa aula, numa sala que é específica de dança, também vai ser outra realidade. Então, eu vejo que o que pode diferenciar mais é que o adolescente tem muito essa cobrança também do grupo. A imagem está muito em evidência. eu estou sendo olhado não só por mim, mas pela minha melhor amiga. Então, se a Renata que é a minha melhor amiga, ela já está me dizendo como eu devo ser. O adolescente tem muito isso. O outro que me dita como eu quero ser. Então, como que você vai olhar para isso? Então, o corpo como modelo. uma das estratégias desse trabalho é não tratar o professor como modelo. Então, o professor não está como regra, como modelo do certo. Então, se o professor, se o adolescente já tem uma oportunidade de dialogar com o professor dessa forma que ele não é o modelo, ele não é correto, ele pode ver, o adolescente pode ver que essa melhor amiga não é o meu modelo. Porque eu tenho, eu, Jussara, uma maneira de ser e ela tem uma maneira de ser. Então, essa experiência do corpo a partir da singularidade provoca a singularidade de cada aluno. Então, a gente está falando de autonomia. Uma palavra que a gente deve viver como um mantra, essa autonomia. Bom, a gente ainda tem várias perguntas, mas eu acho que a gente vai finalizando aqui com a pergunta da Adriana, de Niterói, no Rio de Janeiro. Ela fala que ela é fonaudióloga e psicomotricista. Há algum artigo produzido sobre o seu trabalho em particular? E a sua formação, ela passa pela motricidade? Então, a gente encerra aqui trazendo um pouco mais da sua experiência e uma referência que você queira deixar para as pessoas que querem seguir olhando para essa sua experiência. Artigos? que ela perguntou? Ela pergunta artigo. a gente falou do livro, mas se quiser falar do livro... O primeiro livro é a Escuta do Corpo, que a Renata falou, mas no segundo livro, que é o Qual é o Corpo que Dança, que é Dança e Educação Somática para Adultos e Crianças, tem um capítulo específico desse trabalho da Escuta do Corpo para Crianças. Além desse capítulo específico, tem alguns artigos, tem um artigo que chama Começar Diferente, que ele está na revista Técnica Clausviana, que é uma revista online que vocês podem acessar, é só por Revista TKV, que tem esse artigo de dança para crianças e adolescentes, esse artigo eu escrevi em parceria com a minha filha, Cora. Tem outro artigo que chama A Sala e a Cena, que é o trabalho de dança e educação somática para crianças e adolescentes, que também escrevi em parceria com a Cora. Esse trabalho da Ciala e a Cena, eu esqueci de falar, porque é muito vinculado o meu trabalho pedagógico com o trabalho artístico. E o quanto que o trabalho, o processo criativo é importante na sala de aula. porque a gente não faz a separação entre técnica e criação. Se eu estou em trabalho técnico, eu estou em trabalho criativo. Se eu estou em trabalho criativo, eu estou em trabalho técnico. Eu não tive muito tempo de falar sobre isso, mas nesse artigo A Sala e a Cena trata disso. E tem outro que vai sair já, já no mês que vem, que vai ser online também, que eu não vou falar o título, mas é também para criança. É isso que eu me lembro, é isso. Mas, se quiser mais detalhes, no meu site, salondomovimento.art.br, tem os artigos que eu escrevi lá e tem isso que eu estou falando, mais detalhado. Bom, então nós vamos encerrando aqui essa 16ª edição do Diálogos do Brincar com esse tema tão importante. que é o corpo. Então, mais uma vez, queria agradecer à Jussara por ter vindo, participado aqui com a gente. Queria pedir às pessoas que nos assistiram online, por favor, que coloquem ali no site a sua avaliação, tragam aquilo que vocês têm como temas também, que vocês gostariam de estar discutindo com a gente, dialogando com o território do Brincar. Alimentem nosso olhar para aquilo, quais são as demandas, aquilo que vocês têm interesse de conversar conosco. Estamos sempre abertos aqui para essa escuta. Então, mais uma vez, muito obrigada, Jussara. Muito obrigada a todos que puderam vir e estar aqui com a gente. E a gente encerra aqui, então, a nossa noite. Eu que agradeço, Renata. Obrigada, gente. Obrigada, Jussara. Obrigada, Jussara. Obrigada, Jussara. Obrigado.